Oi, eu sou a Juliana Cury, eu sou diretora de arte e design de superfície. Todo mundo me conhece porque eu desenho estampas para tecido e esses tecidos viram almofadas, jogos americanos, cúpula de abajur, cortina, enfim, várias coisas para decoração. Eu acho que a primeira coisa é deixar a sua casa falar um pouco de você, quem você é. Então se você curte uma coisa mais bege, mais neutra, trazer elementos para a sua casa, então os de bege, marrom, eu acho que pode ser bacana. Se você prefere cores mais monocromáticas, de repente aposta no preto e branco, mistrado, preto e branco que está super em alta. Tem algumas pessoas que gostam de ambientes mais coloridos, Então eu acho que vale a pena investir em almofadas, estampadas, coloridas, numa cortina diferente, num sofá todo estampado para dar destaque da casa, ou um tapete diferente. E uma coisa bem legal hoje em dia é a parede ser o destaque do ambiente. Então é por isso que eu estou aqui para ensinar a vocês como misturar cor e tecido na parede. Para fazer o patchwork, você vai precisar de cola branca, um recipiente, rolinho ou pincel, régua de metal e estilete. Primeiro você deve medir a parede para calcular a metragem do pano. Corte o tecido em retângulos que podem ter ou não o mesmo tamanho. Misture uma parte de cola para um terço de água. Comece o processo do canto superior da parede. Passe a cola e coloque o tecido. Pressione e estique bem para não ficar com bolhas. Repita o processo no espaço inteiro. Quando o patchwork estiver formado, corte o que sobrou de tecido com a ajuda do estilete e da régua de metal. E aí está, uma parede linda, diferente e com destaque especial. Tchau! 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 Tchau!